Alô meu povo querido, Nino Paz está de volta para cantar para vocês. Estamos no mês de setembro e hoje eu quero homenagear os gaúchos, a gaúchada amiga, as gaúchas e todos os simpatizantes desse estilo tão bonito que a gente aprecia tanto. Mês de setembro, mês de muitas comemorações, semana farroupilha se aproxima, dia 20, dia do gaúcho e hoje eu vou cantar o Teixeirinha, 20 de setembro. 20 de setembro acordei no Planalto, pra desfilar no asfalto lá de Passo Fundo, montei um lindo potro do pelo bordado, cavalo afamado, o melhor do mundo. O patrão Ulisses do Osório Porto, encheu-me de conforto com sua família, Duzentos cavaleiros em prontidão gritei, com eles desfilei na data farroupilha. Tamera e Teresinha montou um lindo bairro, ligeiro como um raio, eu, ela e o patrão. O povo aplaudindo dos dois lados da rua, história nua e crua, heróis da revolução. O meu pingo bordado ia amazgando o freio, num curto galopeio eu puxava a frente, Sentindo no meu corpo sangue farroupilha, que um dia na coxilha mostrou ser valente. Revolução farrapa dos tempos de outrora, representada agora pela mocidade, Graças aos heróis de antigamente, hoje toda a gente goza de liberdade. Tamera e Teresinha montada de cilim, representou enfim, nossa mulher gaúcha. A guerra dos farrapos, no livro da história, foi a maior vitória na espada e na garruxa. Meio dia em ponto, desfile acabou, o patrão gritou, chega pro galpão. Tem churrasco gordo e eu puxei da faca, comi carne de vaca e tomei chimarrão. Depois veio a sanfona e o Pedro Ribeiro, compadre e companheiro grande e repentista. Cruzamos as ideias no laço de trova, fizemos gente nova derrubar a crista. Depois caiu a noite e eu disse pra Mary, a vida é uma série, tudo tem seu momento. A guerra dos farrapos, tá na capa do disco, a foto marca o risco deste acontecimento.